Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como baixar o Pop Playtime Capítulo 2 no computador. Então, sem rolação, bora pro vídeo! Bom, galera, a primeira coisa que você vai precisar fazer pra tá baixando o Pop Playtime Capítulo 2 é tá baixando a Steam. A Steam, galera, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos que tem vários jogos lá pra gente tá baixando. Entre eles, o Pop Playtime Capítulo 2. Só que vale lembrar, galera, que o Pop Playtime Capítulo 2 é pago. Então, se você tá querendo jogar o Pop Playtime Capítulo 2 no seu computador, você vai precisar pagar pra tá jogando. Então, agora, eu vou entrar na Steam e vou mostrar pra vocês o passo a passo de como compra o Pop Playtime Capítulo 2. Assim que você entrar na Steam, essa daqui vai ser sua página inicial. E pra tá baixando o Pop Playtime Capítulo 2, a gente vai entrar em loja e vai vir aqui na barra de pesquisa da loja. Então, vamos digitar aqui na barra de pesquisa da loja por Pop Playtime. Chapter 2. E vamos clicar no Pop Playtime Chapter 2. Aqui você vai colocar sua data de nascimento e vai clicar em Acessar Página. E pra tá vazando a compra do Pop Playtime Capítulo 2, você vai clicar no carrinho. Agora, clica em Comprar para a minha conta. Seleciona a forma de pagamento. A forma que você vai pagar. A melhor forma é o Pix. Então, eu vou selecionar ela e vou clicar no Continuar. Agora, você vai clicar em Continuar para a boa compra. Deu erro, galera, porque eu esqueci de aceitar os termos. Então, vamos primeiro aceitar os termos. E agora sim, vamos clicar em Continuar para a boa compra. Agora aqui, você vai colocar o seu nome, o CPF. Vai clicar em Finalizar Compra. Aí, na próxima etapa, vai aparecer pra você um QR Code pra você estar pagando com o Pix. Aí, você vai entrar lá no seu banco. Vai clicar em Pix. Depois, vai clicar no QR Code. Vai apontar a câmera do celular aqui pro QR Code que eles vão estar colocando pra você. E vai efetuar a compra. E assim que você efetuar a compra, você vai vir aqui na biblioteca. E já vai estar aqui, galera, o Pop Playtime Capítulo 2 pra você dar um clique. E tá depois baixando ele. Então, é isso, galera. É assim que você baixa o Pop Playtime Capítulo 2. Infelizmente, ele é pago. Não é de graça. Mas mostrei aí pra vocês como baixa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Tirou suas dúvidas. E você quer apoiar o canal. Deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. E até a próxima. E até a próxima.